Salve rapaziada do mundo, Mobile Legends aqui quem fala é o botãozinho Rapaziada, é o seguinte, muito obrigado a todos vocês aí que estão me seguindo na NimoTV Não estou postando mais gameplay no Youtube, o Youtube está parado, beleza? Eu vim aqui para conversar um pouco com vocês a respeito aí do como é que está aí no mobile Eu estou fazendo live na Nimo, tá rapaziada? Estou fazendo live lá na NimoTV E se você quiser, segue lá, certo? É só escrever mutunzinho com M maiúsculo, vai aparecer meu canal Beleza? Estou fazendo live lá quase todos os dias para bater a meta lá da NimoTV Para ver se eu consigo um contrato Tomara que sim, né rapaziada? O meu posição lá está em quarto lugar, certo? Talvez eu pegue em segundo lugar, se Deus quiser E nós estamos na luta, beleza? Para quem tiver dúvida de rotação e tem coisas do tipo É só colar na live quando tiver tempo disponível, tá? Que eu sempre vou estar lá na NimoTV Mas rapaziada, também estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês Do quanto os Youtubers aí famosos do Mobile Legends ganham, certo? É um áudio que o Arca me mandou, vou estar colocando aí na tela aí para vocês verem aí, certo? Eu acho que o Youtuber que mais ganha aí segundo o Arca de Noé é o Big que tira 12k O Winter tira cerca de 5k, 6k e o Arca de Noé ele tira uns 5k, 6k também Diz ele que o Big tira 12k, tá rapaziada, mensal O Arca tira uns cerca de 6k, 7k, 8k ele falou também O Winter chega a tirar 6k, 7k Beleza rapaziada? Então esse aí é o salário aí dos Youtubers aí mais famosos do Mobile Legends Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí E... Mano... Eu não ganho nem esse encontro mensal É isso rapaziada, estou trazendo aqui essa informação aí para vocês Olha o meu cabelo, velho Tá grande, olha o tamanho da barba já, como é que tá? É isso rapaziada, estou me dedicando Não tenho tempo para ficar no Youtube, beleza? Não tenho tempo para mais nada Só tenho tempo para fazer live, live, live Todo dia, o dia inteiro eu estou fazendo live E espero que vocês me acompanhem sempre, beleza? Dê espaço lá, mano Quando você tiver um momento para assistir a live Vai lá e dá uma assistida lá na hora do almoço Antes de você dormir, coisa do tipo Eu normalmente começo a live 8 horas da manhã Paro para comer alguma coisa lá para 1 hora, meio dia e meio Volto e finalizo E depois tomo um café 6 horas da tarde É coisa de, quando eu saio para almoçar é coisa de 30 minutos Também para tomar café é 30 minutos Só que o café meu é 6 horas da tarde E o almoço meu é 1 hora da tarde Certo? E aí eu continuo a live até umas 9, 9 e meia Beleza rapaziada? Tamo junto, um forte abraço Comenta aqui embaixo O que vocês acham do salário desses caras aí, mano? Esses caras estão ganhando bem para caramba Está maluco, não tem dinheiro nem para fazer a barba aqui Você está doido É nóis, rapaziada Tamo junto Eu fui Ganhei foi uns 400 dólares Parece ou 300 dólares Uma coisa assim O Inter, por exemplo Ele bate uns 2 mil, 2 mil e 500 Ele tira 5 mil reais Não é essa grana toda que você está pensando, não Quem mais ganha atualmente no YouTube É o Big, que faz live e vídeo E o Big ganha em torno de 12 mil reais Entendeu? Então, o Animo paga bem Bom, o Zikizinho deve tirar uns 4, 5 mil, entendeu? Mas é uma meta muito grande, entendeu? É muito tenso Não é assim, não O próprio Ayu bateu 800 de Aseú e desistiu Porque ele não ganhou quase nada Mas ele ganhou um iPhone 11 da Animo Então, tipo, depende muito Eu, particularmente Não vou fazer live Mas é pelo motivo do seguinte Se eu quisesse farmar muito dinheiro Eu faria o canal Juntamente com a Animo E depois de um tempo Eu acho que ia tirar uns 10 mil por mês Easy Mas eu faço duas faculdades Como tu sabe E aí fica muito tenso para mim Porque eu tenho aula de manhã E tenho aula à noite E aí fica muito difícil O meu tempo, entendeu? Fora que eu treine e tal Eu disse assim Ah, mano Não está no momento, entendeu? É muito cansativo Não está no momento, entendeu? Prefiro me dedicar ao canal E live Mas eu vou voltar a fazer live Agora mês de janeiro E mês de fevereiro Eu vou fazer live Vou voltar de férias Vou fazer minha live De boa Formar um dinheirinho Formar Nesses dois meses Uns 3 mil, 4 mil Que o cara dá entrada num carro Vendei minha moto Já falei isso para muita gente Vendei minha moto Que eu tenho no valor De uns 10 mil reais Juntar uns 4, 14 Eu dá entrada num carro aí Mas é assim, velho Não se desmonetiza Cada um assim Não se desmonetiza Não se desmonetiza Não se desmonetiza Não se desmonetiza Não se desmonetiza